Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer graminha com milho, tá? Esse milho de pipoca mesmo que a gente usa pra fazer pipoca em casa. Eu forrei o vaso embaixo com essas bolinhas de argila, tá? Depois eu botei um pouquinho de terra e agora a gente vai botar bastante milho de pipoca pra poder as graminhas nascerem, tá? Aqui em casa elas amam comer grama, é uma coisa que quando elas têm disponível elas vão e comem. Então é legal pra parte digestiva do pet. Bota bastante milho, tá? Agora a gente vai cobrir com mais um pouquinho de terra. Metemos na massa mesmo. Sem nojo. A gente nunca fez esse grama com milho, isso é a primeira vez, vamos ver quanto tempo que vai demorar. Agora é só molhar um pouquinho, bem pouquinho de água, tá? Não vou mostrar pra vocês, é só umedecer e esperar. Todo dia tem que molhar um pouquinho, não precisa botar muita água, senão fica muito encharcado. E aí depois eu vou mostrar pra vocês quantos dias demorou pra nascer a graminha, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.